Muito bem, pessoal, tô aqui recebendo o meu primo, o Hilton, lá da cabeceira do Manjulinho, e nós vamos tentar cantar a música do Ronaldo Viola e João Carvalho, Prisioneiro. Ela chegou assim, onde eu não sei, Foi eu cair nas mãos, abri o meu coração, Ele entrou dentro de mim, Já amapou o colombreio, Me deixou em casa, Nada por fazer, Para me defender, O seu doce perigo, Se ela me soltar agora, Eu não vou querer, Não quero mais liberdade, Não quero sofrer, Não quero portas abertas, Não quero saída, Quero ser seu prisioneiro, No resto da vida, Me abarrou o colombreio, Me deixou em casa, Nada por fazer, Para me defender, Do seu doce perigo, Se ela me soltar, Agora eu não vou querer, Não quero mais liberdade, Não quero sofrer, Não quero sofrer, Não quero portas abertas, Não quero saída, Quero ser seu prisioneiro, No resto da vida, Amorいます! Amorégas! Amor опábbas! Amor brilho sendo crash inham! Amor movies! Amorra!